Ai Beto, de novo toalha molhada em cima da cama? Ôôôô... Tá doido, ué? Vai falar assim comigo? Olha só, toalha molhada em cima da cama, já falei isso com você. Quem disse que fui eu? Não fui eu. Pergunta pro Alex. Quem que é Alex? Alex é a versão masculina da Alexa. Ah, era só o que me faltava. Alex, quem foi que deixou a toalha molhada em cima da cama? Fala meu parceiro... Não foi você não. A gente tava aqui vendo o jogo. Aliás... Que craque que é o Arrascaeta, hein? E ó, a Arrasca vai meter outro gol, tu vai ver. Eu não vou aguentar dois homens dentro de casa, não, tá bom? E ele é mentiroso igual você, né? Deixa ele ser mentiroso, Alex! 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 É golzinho, homem-mima, a gente pode falar dez vezes que finge que não escuta, né, Beto? Né, Beto? É gol! É gol do Arrasca! Eu falei! Eu falei! Eu falei! É gol! É gol! É gol do Arrasca! Ninguém pode parar!